O que é Biritinho é uma lenda, viu? E o meu amigo Aldo que está aqui comigo Acabou de fazer um vídeo aí com o fantasma Vai para o meu fantasminha aí de Aldo Que é Biritinho é uma lenda, soltando para a natureza Vai, ofereça aí Aldo para os caras aí Isso aí vai para o meu amado Sissotor Vai para pelado